Bom dia a todos, havendo quórum regimental presente, o Ministério das Contas, sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho, está aberta a sessão, com a presença do presidente Antônio Cristóvão e com a presença do presidente Antônio Cristóvão, para dar procedimentos. Obrigado, nosso corregidor, conselheiro Valmir Ribeiro, bom dia a todos, bom dia procurador, Maricélio, bom dia, conselheiro Valmir, conselheira Dulcinea, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de... conselheiro Ribamar Trindade, conselheira Maria de Jesus. Meu bom dia a todos, aqueles que estão nos ouvindo pela nossa rádio web, que estão nos assistindo pelo YouTube. Vamos dar início à nossa sessão. Temos duas atas a ser aprovadas das sessões anteriores, a ata da sessão 1450 e a ata da sessão 1451, deste plenário, ocorrida nos dias 2 e 8 de julho deste ano. Registro a ausência justificada do conselheiro Ronaldo Polanco. Aqueles que permaneceram, que aprovarem e permaneçam como estão, aprovadas as duas atas. Vamos passar agora aqui a... Temos um pedido de vista da sessão 1452, pedido de vista, é o processo número 138, 880. Tinha como relator, tem como relator, sua excelência, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e a revisora, a conselheira Nalu Maria, que é um passo à palavra. Obrigada, senhor presidente. Queria parabenizar pela condução sempre muito boa da nossa sessão. Cumprimentar o doutor Mário Sérgio, nosso procurador. Cumprimentar as conselheiras, os conselheiros. E, senhor presidente, eu estou com um problema de internet dentro de casa e eu estou no celular e eu não consigo acessar o meu material para ler. Eu queria pedir desculpas a todas e a todos, mas vou ter que retirar o voo de pauta. Pois não, conselheiro, é retirado de pauta o processo. Passamos a julgamento de processo. Temos o processo 136.923, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que é um passo à palavra. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Passamos ao nosso relatório. Trata-se de um processo de inspeção para apurar possíveis irregularidades na contratação de pregoeiro pela Prefeitura Municipal de Epitácio Alângua, através do convite número 1, 2020, sob a responsabilidade do senhor Sebastião Flores da Silva, prefeito à época e, solidariamente, da senhora Joana D'Arc, à Aparecida de Souza, presidente da Comissão de Licitação. A dada, por meio do liconto, instruiu o feito e, preliminarmente, destacou no relatório de Folha 24, 27, que a Prefeitura infringiu dispositivos da Lei 8666, de 93, ao contratar o senhor Eli Lima de Freita para atuar como pregoeiro, quando este já possuía vínculo com o município na condição de assessor técnico em licitações. Devidamente citado, os responsáveis apresentaram intempestivamente as suas defesas. Ao analisar as justificativas apresentadas, as justificativas apresentadas, a área técnica incluiu, perdão, concluiu, propondo a anulação dos autos relacionados ao convite número 01, 2020, e a imputação de multa aos responsáveis. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, às folhas 76, barra 78. Este é o relatório, senhor presidente, nobres conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Bom dia a todos, conselheiros e conselheiras. Bom dia, senhora secretária das sessões. Trata-se de fiscalização da contratação de pregoeiro pela Prefeitura de Epitácio Holândia, objeto convite número 01, de 2020. Sob responsabilidade, senhor João, Sebastião Flores da Silva, ex-prefeito, e solidariamente da senhora Joana Dark, aparecida de Souza, presidente da CPL. A análise inicial constatou a existência de elementos que indicam a inobservância ao artigo 3º da Lei 8666, desde que o senhor Eli Lima de Freitas, assessor técnico em licitações, venceu o certame. Foi contratado quando já mantinha vínculo de cargo em comissão com a administração do município, que violaria o princípio da impessoalidade. Os responsáveis foram citados e apresentaram defesas. Alegaram, em síntese, que não houve dano ao erário, porquanto a nomeação para o cargo de assessor técnico em licitações e contratos pregoeiro oficial limitou-se a concretizar o resultado do certame que foi o convite. Acrescentou que a remuneração do cargo decorreu apenas do contrato administrativo dela decorrente. O relatório complementar do grupo de trabalho do LICOM opinou preliminarmente pelo não conhecimento da defesa em razão de sua intempestividade, no mérito pela ilegalidade da contratação face à ausência de qualquer justificativa. Verifica-se nos autos que a defesa foi apresentada de forma intempestiva, no entanto, em razão dos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do despacho do nobre relator de folha 45, as razões merecem ser recebidas. No caso de análise, o vencedor do procedimento licitatório, contratado pela administração municipal, já possuía um vínculo anterior com o ente. observa-se que desde 19 de 2 de 2019 foram nomeados para o cargo de assessor técnico em licitações pelo decreto municipal 35, que consta cópia à folha 18, que demonstra uma possível caracterização de fraude a simular a licitação e intenção de consolidar os fatos. Nessas circunstâncias, o princípio da impessoalidade estaria sendo violado pelo simples fato de permitir a participação de servidor no certame, cujo objetivo era a contratação de um profissional para um cargo-função que alguém já estava no exercício dele. Resta destacar ainda que não há necessidade de haver dano ao patrimônio público para que se tenha violação a princípio constitucional, basta a existência dos fatos que demonstrem o arranjo para dar legalidade a uma situação ilegal. Ademais, identifica-se a ilegalidade quando os gestores atuaram para contratar pregoeiro mediante convite, pessoa estranha ao quadro efetivo de pessoal do poder público sem apresentar justificação. O artigo 51 da Lei 8666 e o artigo 3º, item 4º da Lei 10.520, prevê que a comissão de licitação e o pregoeiro, respectivamente, devem ser servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos responsáveis pela licitação. Este também é o posicionamento da nossa corte, através do Acordo 11.076 do Plenário, no qual decidiu pela não efetivação da contratação de pregoeiro que não seja servidor do quadro da Prefeitura. Os dispositivos legais trazem a regra. Entretanto, em situações específicas, é possível, mediante justificativa e diante da impossibilidade de haver nos quadros permanentes da administração um servidor para realizar tal atribuição, a possibilidade de contratação de um pregoeiro, o que não é o caso, já que não se tem conhecimento nos autos de que houve justificativa. Para tanto, quanto ao argumento de atipicidade de conduta, resta evidente que essa corte não possui competência para análise de qualquer delito, sendo cabível apenas ao Poder Judiciário. A Constituição, em seu artigo 71, definiu as competências dos tribunais de contas, dentre as quais aplicar multas nos casos de ilegalidade. Assim, diante da violação à norma presente, no caso, realização de convite e nomeação de assessor técnico de licitação para ocupar função destinada por lei a serviço do público efetivo e violação ao princípio da impessoalidade cabível à aplicação de multa aos responsáveis. Desse modo, o nome do Procurador-Chefe, doutor João Isidro, opina pela condenação e o senhor João Sebastião Flores da Silva, ex-prefeito de Epitácio Holândia, e Joana Dark e Aparecida de Sousa, possivelmente ex-presidente da Comissão de Licitação da Unidade, ao pagamento de multa, com base no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte, dosada a critério do plenário e pelo encaminhamento da decisão ao MP estadual para as previdências que entender e adotar, é o parecer. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, a sua excelência, seu relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao voto. A DAPA, através do LICOM, ao analisar o convênio número 001 de 2020, constatou a violação do princípio constitucional da impessoalidade pela Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia, ao promover indevidamente o certame legislatório, com vista à contratação profissional para atuar como pregueiro da Prefeitura, quando a lei prevê servidor público efetivo para ocupar esta função. Assim, diante do exposto, e com substanciado, a análise técnica de folha 24, barra 6, e 66, barra 72, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folha 76, barra 78, concluo votando pela aplicação de multa ao senhor João e Sebastião Flores da Silva, prefeito de Epitácio Holândia, à época, no valor de R$ 3.570,00, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, pela aplicação de multa à senhora Joana Dark, Aparecida de Souza, presidente da Câmara Municipal, da Câmara, perdão, presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitação, à época, na quantia também, de R$ 3.570,00, com fulcro no artigo 88, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, 3, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para as providências que entender adotar. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro Valmir. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator, apenas para confirmar o valor da multa, R$ 14.280,00. A multa que eu botei aqui foi R$ 3.570,00. É que geralmente nos processos licitatórios, perfeito. Nos processos licitatórios, nós temos sempre dado pela antiga multa teto, porque hoje agora é R$ 20.000,00, porque houve o reajuste da UPC para R$ 10,00. mas entendo que talvez se devesse majorar um pouquinho pelo ato, pelo fato, mesmo depois tendo havido uma regularização na parte dele, não contratação, mas de qualquer forma, a mensuração talvez tenha sido colocada, mas talvez então R$ 7.570,00 para o prefeito e R$ 3.000,00 e a metade para o pregoeiro. Senhor presidente, eu aqui, esta multa aqui, dos R$ 7.570,00 para o prefeito e de R$ 3.770,00. R$ 3.140,00, né? O conselheiro Malímpico foi R$ 7.140,00 e R$ 3.570,00. Exatamente. É isso aí. Pois não, nobre conselheiro relator, conselheira Dulcinea Benício. Eu também com o conselheiro relator. Compreendendo como conselheiro Malheiro, que mesmo nessas hipóteses, em se tratando de licitação, mas não é aquela hipótese em que a gente não poderia abrir mão desse valor de R$ 14.000,00. Nessa hipótese, considerando que, inclusive, houve regularização, eu também acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro e voto com o conselheiro relator. Conselheira Nalu Maria. Relator, seu presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o nobre relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Voto com relator, excelência. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 137.834. E continua como relator, sua excelência, conselheiro Valmir Ribeira, que é um passa-palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu retiro de pauta este processo, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, nobre conselheiro, retirado de pauta, passamos ao processo 137.424, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheira, que é um passa-palavra. Obrigado, presidente. Trata agora o processo da prestação de contas do fundo previdenciário do município de Rio Branco, do RB Preve, referente ao exercício de 2019 de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira. Foi um ano em que havia uma estimativa de receita de R$ 74 milhões, mas ela foi majorada através de receitas intrastramentárias, e, inclusive, houve uma ampliação... Perdão, perdão. E houve, inclusive, um aumento do saldo do fundo, que agora que está começando, as aposentadorias, pela própria lei de criação do fundo, dos primeiros anos, era só de acumulação. Então, eles, inclusive, pularam neste exercício de R$ 390 milhões de saldo para R$ 480 milhões de saldo. As despesas no exercício foram aquelas aprovadas dentro do percentual. As contribuições recebidas pelo regime próprio foram de R$ 35 milhões. o relatório técnico opina pela regularidade das contas e o doutor Parque se pronunciou através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. A palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de contas do Fundo Previdencial de Rio Branco, referência a 2019. Teve a responsabilidade, no primeiro mês, do senhor Francisco Evandro Rosas da Costa e do dia 13 de fevereiro, em diante, da senhora Raquel de Araújo Nogueira, que foi encaminhada à matéria tempestivamente à corte em 26 de março de 2020. A segunda GCE não encontrou distorções na matéria. Desse modo, opina-se pela... pelo seu julgamento como regular a teor do item primeiro do artigo 51 da lei orgânica da corte. É o breve parecer. Obrigado, meu procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, conforme se colocou, foi até um ano bom para o RB Prev, ampliou seu fundo, ainda não começou a fase da curva do cálculo atuarial, onde vai ter que... necessidade de utilizar esse recurso, mas está com um bom caixa. E, assim, sendo voto por julgar regulares as contas do Fundo Previdencial do município, é RB Prev, exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira e, após as formalidades de destino, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora? Em votação, conselheira... conselheiro Waldir Ribeiro. Acompanho o voto novo, conselheiro relator, seu presidente. Conselheira Luciné Benício. Bom relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o voto do relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Bom relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 140-329. Continua como relator, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Tratam agora os autos da prestação de contas da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Cultura e do Desporto, FDR, HCD, exercício de 2020, de responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Sousa Gomes. é um daqueles órgãos que estão em extinção, com o pessoal remanejado, em que pese haver uma previsão dentro do PPA, para aplicação aqui dentro, que igualmente deve ser para pagar dívidas trabalhistas, não houve movimentação naquele exercício. O doutor Parque se pronunciou através de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nézio Oliveira, o relatório, excelência. Com a palavra, o senhor excelência, o procurador, para a sua manifestação. A presente matéria é tempestiva e acompanhada de seus documentos de praxe. A instrução não encontrou inconformidades. Desse modo, brevemente, ou de maneira sintética, opinamos pelo seu julgamento como regular, com base na legislação de regência, é o breve parecer. Com a palavra, o senhor excelência, o relator para o seu voto. Excelência, nesta mesma linha, então, voto por julgar regulares as contas do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Dispor do Exercício 2020. Tenho responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, seu diretor-presidente, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora? Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Pode votar, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanhe o voto do nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Provado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 138,644. Continua como relator. Nobre conselheiro Antônio Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência é um processo longo, então, eu vou retirar ele de pauta e trazer na próxima quinta-feira. Retirado de pauta o processo 138,644. e passamos ao processo 139,154. O que continua como relator, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. e um passo a palavra. Tratam agora os autos de uma inspeção instaurada após a solicitação da DAFO à presidência, onde, em face de ter sido veiculada notícia no site local de que os vereadores da Câmara Municipal de Acrelândia haveriam fixado subsídios para os vereadores da legislação com reajuste de 20% no período da Lei 173, da Lei Complementar 173, Lei da Pandemia. Isso foi verificado, não havia sido sancionado pela lei anterior, mantendo-se os valores pagos previstos, não houve pagamento da lei durante a pandemia. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador do doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira. É o relatório, excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Alguma palavra, senhor excelência, procurador, para a sua manifestação? Trata-se de inspeção sobre eventual descumprimento no âmbito da Câmara de Acrelândia, a Lei Complementar Federal 173, que flexibilizou pontualmente a LRF, mas vedou até 31 de dezembro deste ano o aumento de despesas com o pessoal no contexto da situação de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 2020. A instrução no quadro de Folha 22 ilustrou que nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, a Câmara manteve o pagamento dos subsídios dos vereadores, conforme a Lei Municipal nº 609, de 2016, que fixou os subsídios para o quadriênio 2017-2020 e afirmou que não localizou a edição de qualquer ato que importasse no aumento da despesa da categoria para o quadriênio em curso. Desse modo, concordamos com a cobrança, a origem de abstenção de executar qualquer aumento do gasto e sugerimos o monitoramento da gestão no tocante a este ponto. É o parecer. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o seu excelente relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, pela comunicação do senhor Gilberto Franz da Silva, presidente da Câmara de Acrelândia, para que observe, além dos demais parâmetros legais, a vidação contida na lei cumprimentar 173 e não considera qualquer tipo reajuste, vantagem ou aumento ou adequação da declaração até 31 de dezembro de 2021. E aposto pelo arquivamento dos autos e com o voto, excelência. Obrigado, nobre conselheiro relator. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Conselheira... Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, o senhor... Passamos ao processo 137,640. Continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheira, que eu passo a palavra. Excelência, esse processo também, eu solicito que seja retirado de pauta para retorno na próxima sessão. Retirado, então, de pauta o processo. Passamos ao processo 140,498, que continua ainda com a relatoria do conselheiro Antônio Malheira. Obrigado, excelência. Excelência, este é um processo, que era uma proposta de resolução sobre as despesas com festividades, coisa que era muito presente antigamente dentro das nossas prestações de contas, e, então, o tribunal resolveu, seguindo o modelo de outros tribunais, fazer a resolução. No entanto, ela ficou um pouco a destempo e hoje nós não temos muito mais isso. Então, há uma sugestão, inclusive, do próprio parqueiro da DAFRA, de que seja analisada em função de não ter mais grande volume dentro do próprio processo, sem nós criarmos mais uma norma. O doutor parqueiro se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório, excelência. Obrigado, doutor conselheiro relator. Doutor, com a palavra, o seu excelência procurador para a sua manifestação. Obrigado, excelência. Trata-se de proposta de resolução para tratar das despesas com festividades realizadas por órgãos ou entidades municipais e estaduais. O presente processo já foi o projeto de manifestação, as folhas 21 e 22, momento em que, disse o doutor Sérgio Cunha, e manifestei após uma pequena alteração no texto da resolução para incluir os órgãos e entidades estaduais e pela aprovação da medida. Em seguida, o processo foi incluído e retirado de pauta, retornando a DAFO para verificação e manifestação quanto à matéria, se essa merecia ser rediscutida e ou alterada, se a resolução ainda atende aos fins propostos da forma como se encontra. O relatório de folha 28 consta que, no cenário atual, não se vislumbra que os entes venham a realizar as referidas despesas de forma irregular e que esses gastos podem ser fiscalizados sob a égide da legislação vigente, entendendo que a referida resolução atualmente não atende aos fins propostos, razão pela qual sugeriu seu arquivamento. Posterando o cenário atual de pandemia, que ainda assola o país, com medidas de distanciamento social, dentre outras, os gastos com eventos, solenidades e festividades, não vêm sendo praticados pelos governos estaduais e municipais. Portanto, a matéria em questão não se mostra oportuna neste momento. Desse modo, o Opina-se pela ratificação do posicionamento da área técnica, pelo equipamento da matéria, e pode ser representada posteriormente, é o parecer do procurador Sérgio Cunha. Obrigado, nobre procurador. Uma palavra para o seu relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, naquele momento, nós vivíamos uma determinada situação, e ela não é mais a presente. Acredito até que possa vir a ser necessário que façamos uma nova resolução com relação a esse tema, mas é bom que seja adequado ao momento em que nós, então, acharmos necessário, o tribunal achar e entender necessário e fazer a normatização. Então, em função do momento, tendo o mesmo entendimento do doutor Parquet, voto pelo arquivamento da proposta de resolução. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Lucinéia Benício. Valmir. Desculpa, conselheiro Valmir Ribeiro. Opaio voto, no nome do conselheiro relator, seu presidente. Conselheira Lucinéia Benício. Conselheira Benício. Conselheira Benício. Conselheira Lucinéia. Não estamos lhe vendo nem lhe ouvindo, conselheira Lucinéia. Conselheira Lucinéia Benício. Estão ouvindo a conselheira, alguém de vocês? Alguns? Acho que ela saiu. Ela perdeu a conexão. Saiu da sala. Então, vamos ao voto. Conselheira Nalu Maria. Como relatou, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o voto do nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Não relatou, senhor presidente. Conselheira Dulce, voltou ou não? Não, né? Então, vamos aguardar. E vamos, se ela volta, vamos continuar a sessão. Agora, encerrado os processos da relatoria do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. É o processo de minha relatoria, ao décimo da pauta, o qual eu peço ao ilustre nosso presidente, nosso corregidor, conselheiro Valmir Ribeiro, para que conduza a sessão, para eu poder relatar o processo. Por gentileza, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Dado o prosseguimento aos trabalhos, vamos à pauta. Temos o processo 139,955, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Correiro Messias, a quem conselha a palavra. Obrigado, nobre conselheiro Valmir. Trata-se do processo 139,955 de minha relatoria, denúncia sobre possíveis irregularidades do edital presencial, número 002, 2020, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento CINFRA, para a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos de engenharia e elaboração e as viu como construído aprovação e execução das obras em implantação da cidade administrativa do governo do Estado do Arco. Relatório. Trata-se de denúncia apresentada a esta curso de contas por Dau Pouso Advogados, folha 495, pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de São Paulo, representada pela senhora Ana Cristina Fecure e pelo senhor Percival José Bariane Júnior, OAB, todos com suas OAB, e Leandro Moraes Leandini, também da OAB de São Paulo. Em face do regime diferenciado de contratação integrada no 002 de 2020, instaurada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento, CINFRA, para a contratação de empresas especializadas para a elaboração do projeto executivo de engenharia elaborando de projetos AESBILS, como construído. Aprovação e execução das obras e implantação da cidade administrativa do governo do Estado do A. A equipe da 2ª IGCE elaborou um relatório técnico criminal de folha 137 a 379 dos autos. Seu turno do Ministério Público junto a este tribunal manifestou a folha 385 a 389 e 852 a 856 de pronunciamento da larga do seletivo do senhor procurador, procuradora Ana Helena de Azmedo Lima. É o relatório. Obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Trata-se de denúncia feita por dar o uso advogados sobre irregularidades no edital RDCI presencial número 2 de 2020 da Secretaria Estadual de Infra Estrutura e Desenvolvimento do Estado CEINFRA instaurado para a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos de engenharia elaboração de ESBUT aprovação e execução das obras de implantação da cidade administrativa do governo do Estado. Denunciante sustenta em síntese que a existência de comprovação e utilização de tecnologia BIM ou Building Information Modeling daqui para diante só vou falar BIM por parte dos licitantes para fins habilitatórios e qualificações técnicas e também para fins de pontuação das propostas são desarrasoadas e restringem o caráter competitivo da licitação. severa que essas exigências contrariam o item 21 do artigo 37 da Constituição combinado com o artigo 15 digo quinto da lei 12.462 e artigo 30 da lei 8666 razões pelas quais requer em caráter eliminar a suspensão do certame e no mérito que sejam acolhidos seus argumentos para que seja determinada a origem a readequação do instrumento licitatório com a devolução do prazo para a elaboração de propostas a partir da retificação do edital ou alternativamente a anulação do certame análise preliminar sugeriu conhecimento e não provimento da denúncia tendo em vista que o edital em questão está em consonância com a lei 8666 bem como com a jurisprudência do TCU o processo foi encaminhado ao Ministério Público em 15 de abril deste ano ocasião em que opinamos pelo conhecimento da presente denúncia pelo indeferimento do pedido de medida cautelar e no mérito pelo seu não provimento com a consequente com o consequente ativamento dos autos após aquela manifestação o denunciante requer a juntada de cópia integral aos autos do mandato de segurança número 070 4420 dígito 68 de 2001 ponto 8 ponto 01 ponto 0001 que tramita na justiça estadual segundo a vara da fazenda pública de Rio Branco bem como de cópia integral da decisão liminar que determinou a paralisação imediata do certame da secretaria estadual o certame ora em apreço no exame das peças constantes do feito verifica-se que a denúncia foi formulada por parte legítima a matéria é de competência desta corte refere-se a administrador responsável sujeito a sua jurisdição e veio acompanhada de documentação probatória de suas alegações motivos pelos quais deve ser conhecida quanto ao pedido de medida cautelar destaca-se que a sua concessão pelo tribunal de contas é possível desde que preenchidos concomitantemente seus requisitos que seriam plausibilidade do direito de um lado e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação de outro neste caso o denunciante não logrou êxito em demonstrar a aparência da verdade e a probabilidade que o direito indicado lhe seja devido nem que o perigo na demora da decisão causaria um dano irreparável ou de difícil reparação assim diante da ausência desses requisitos sugerimos que o pedido de medida cautelar seja indeferido o que tange ao mérito registra-se que o governo do estado por intermédio da comissão permanente de licitação número 3 deflagrou o processo licitatório para a contratação integrada de empresa especializada para a elaboração e desenvolvimento do projeto básico bem como para a elaboração de projeto executivo de engenharia elaboração de asbult aprovação e execução das obras de implantação da cidade administrativa o denunciante alega que a exigência de comprovação da utilização de tecnologia BIM por parte dos licitantes para fins habilitatórios de qualificação técnica também para fins de pontuação das propostas são desarrasoadas e restringem a competição na licitação a sigla BIM significa em português o mesmo que modelagem de informação da construção o BIM nada mais é que uma maneira eficiente de reunir as informações de uma construção de forma integrada e organizada que vai desde o modelo em si da edificação até o seu orçamento ou seja acompanha a obra em todo o seu ciclo uma vez implementado de maneira apropriada o BIM fala de projeto e construção mais integrado resultando em construções de melhor qualidade com custo e prazo de execução reduzidos como bem destacado pela área técnica a utilização dessa tecnologia permite a modelagem virtual de uma construção parecida em todos os sentidos com a estrutura real propiciando a visualização antecipada das possíveis interferências entre arquitetura e as instalações estruturais hidráulicas elétricas e mecânicas que permite detectar eventuais incompatibilidades ainda antes da execução dos serviços evitando improvisações de forma que os projetos planograma e orçamento previstos sejam respeitados e foi exatamente nesse sentido que o governo do estado deflagrou o mencionado procedimento exigindo a comprovação da utilização da tecnologia BIM por parte dos licitantes para fins habilitatórios de qualificação técnica por isso que pretende realizar uma obra de grande porte físico demandando vultuosos recursos financeiros e tratou-se desde logo de cercar-se de todas as garantias para minimizar os riscos de insucesso de desenrolar da execução contratual que é perfeitamente permitível e recomendável até mais vários órgãos públicos como a Polícia Federal Justiça Federal e SESI já vem exigindo em seus editais como critério de qualificação técnica a elaboração pretérita de projetos sem BIM valendo registrar inclusive que esta plataforma é a grande tendência da construção e configura exigência excessiva e restritiva para a habilitação o próprio TCU através do acordo 19 de 2017 do plenário já admitiu essa possibilidade além do mais é importante destacar que a primeira retificação do certame em questão deu nova redação ao item 5.1 do edital permitindo a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio que antes era limitado a três empresas para no máximo quatro empresas ampliando ainda mais a participação dos licitantes dessa forma verifica-se que a exigência de comprovação da utilização da tecnologia mencionada estabelecida no edital se encontra em consonância com a legislação em vigor e com o entendimento do tribunal de contas a respeito não havendo que se falar em exigência excessiva tampouco em restrição à competição na licitação no que se refere aos novos documentos juntados aos autos notadamente a respeitável decisão da segunda vara da fazenda pública de Rio Branco a qual concedeu ao denunciante a medida liminar requerida e por consequências por consequências digo que terminou a suspensão da licitação que estamos uma hora tratando vale destacar que ela foi concedida com base em argumentos diversos daqueles denunciados a este tribunal dependendo da respeitável decisão que a medida liminar foi concedida em decorrência da exigência na mencionada licitação como requisito de qualificação técnica da comprovação de execução de obras de edificação e de pátios para estacionamento observada a quantidade mínima de 25 mil metros destaque do tipo hélice contínua com diâmetro mínimo de 40 centímetros sem substancial justificativa e não em razão da exigência de comprovação da utilização de tecnologia BIM que foi o fato denunciado a esta curso ante o exposto a procuradora Ana Helena ratifica o pronunciamento anterior de folhas 385 a 389 e opina pelo conhecimento da presidência denúncia por um deferimento da medida cautelar requerida e no mérito pelo seu não provimento com consequente ativamento dos autos seu parecer com a palavra nobre conselheiro relator para proclinir o seu voto obrigado presidente senhor presidente o mesmo entendimento do parecer ministerial eu reconheço também da denúncia por ter sido formulado por parte legítima e a matéria de competência deste tribunal de contas no mais pelo indeferimento do pedido de medida cautelar tendo em vista que não restaram comprovadas nos autos a plausibilidade do direito e a possibilidade de lesão irreparável dois no mérito pela improcedência da denúncia em face da exigência de comprovação de habilitação técnico operacional dos licitantes no que se refere ao emprego da tecnologia BIM esta está em consonância com a legislação em vigor com o entendimento do tribunal de contas da união conforme destacado no presente voto pela notificação dos representantes da DAU Pouso Advogados Subscritores da denúncia para que tome conhecimento da decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento do processo é o voto senhoras e senhores conselheiros conselheiras em votação conselheira senhor Jorge Maneiro acompanho o voto excelência conselheira do cinema Benício com relator excelência conselheira Anau Maria com relator senhor presidente conselheiro José Ribamar Trindade acompanho o voto excelência conselheira Maria de Jesus com relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator assim volto os trabalhos ao nobre conselheiro presidente Antônio Cristóvão Corrêa para dar prosseguimento a pauta palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão obrigado nobre conselheiro Valmir caros conselheiros senhor presidente pois não conselheira Dulce né Benício eu estava pedindo a palavra mas esqueci que estava com o microfone desligado eu queria registrar o meu voto no último processo no penúltimo processo de sua relatoria onde eu acompanhei o seu voto e não pôde ser registrado pela queda da internet pois não conselheira então o voto será registrado nesse momento eu peço a secretaria das sessões que registre o voto vocês me dão um minutinho só aqui um segundozinho para que eu volte aqui no meu celular agora para a pauta da sessão que eu estava aqui na pauta do meu voto do meu voto aqui e o processo 11 da pauta processo 11 da pauta deixa eu entrar aqui na na sessão agora no celular eu peço um minuto dos senhores para que é é é é entrar aqui agora na mensagem da nossa secretária é é doutora Érica é para que eu possa entrar aqui na pauta da sessão entrando aqui na pauta da sessão agora e não estou conseguindo entrar 3980 que é o décimo primeiro pois é mas eu estou entrando aqui no meu celular eu estava na pauta seguindo e agora não está entrando mais aqui gostaria que o conselheiro Valmi conduzisse a sessão até eu entrar aqui conselheiro Valmi por gentileza mas o próximo processo foi não perfeito passamos ao processo 139 180 que tem como relatora a nobre conselheira na lua Maria que eu concedo a palavra conselheiro conselheiro presidente Valmi eu vou retirar de pauta retirado de pauta passamos ao próximo processo que é o 139 165 que tem como relator o novo conselheiro Ribamater autoridade eu tenho a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras e senhores conselheiros trato o presente processo de tomada de conta especial instaurada em face da determinação contida no item 6 do acordo nº 11.331 do plenário desta costa de contas para apurar possíveis irregularidades dos valores pagos a título de subsídio a senhora Maria Izete Pinheiro de Oliveira secretária de finanças do município de Manso Lima na época na análise técnica as folhas 19 e 20 a segunda inspetoria constatou que a senhora Maria Izete Pinheiro de Oliveira foi nomeada para o cargo de secretária de finanças sem ônus para o município de Manso Lima conforme decretos municipais nº 018-2014 e nº 027-2016 relativos a nomeação e exoneração da referida gestora respectivamente o Ministério Público por meio do seu ilustre procurador-chefe doutor João Izete de Melo Neto manifestou-se às folhas 26 a 27 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de tomada de contas especial especial instaurada em cumprimento ao item 6 do acordo 11.331 de 2019 do pleno exarado na tomada de contas de governo da prefeitura de Manchilima exercício de 2015 determinou apuração autônoma para verificação se houve pagamentos irregulares a título de subsídio à secretária de finanças senhora Maria Izete Pinheiro de Oliveira a folha 17 consta o decreto 18 subscrito pelo então prefeito senhor Cleiton de Jesus Rocha nomeando a referida senhora para o cargo de secretária municipal de finanças sem ônus para a prefeitura de Manchilima a folha 18 o decreto 27 que sonera a sobredita servidora do cargo para o qual havia sido nomeada quer dizer dois anos depois no relatório técnico de folha 19 e 20 a DAFO constatou que não há informações acerca de pagamentos feitos a título de subsídios a senhora Maria Izete Pinheiro de Oliveira tanto no sistema da corte o SIPAC quanto no sistema de sistema de prestação de contas da corte SIPAC quanto no sistema de atos pessoal SICAP razão porque sugeriu o ativamento dos autos conforme se mencionou acima os presentes autos foram instaurados para averiguar eventuais danos causados ao erário de Manchilima por eventuais pagamentos de subsídios a senhora Maria Izete Pinheiro de Oliveira conforme consta do decreto de folha 17 a referida servidora foi nomeada sem ônus para a prefeitura de Manchilima a corroborar essa informação verificou-se que não há documentos que demonstrem o pagamento a sobredita servidora nos anexos da prestação de contas do município em referência em pesquisas realizadas nos sistemas de prestação de contas SIPAC sistemas de atos de pessoal SICAP ambos da corte também não há qualquer informação ou documentos relativos a eventuais subsídios pagos à referida senhora e assim sendo outra alternativa não resta a isso para que se não sugerir o arquivamento dos autos antes do exposto considerando que a nomeação em questão ocorreu sem ônus para a municipalidade de Manchilima procurador João Isidro procurador-chefe opina pelo arquivamento deste feito é o parecer muito obrigado com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor obrigado senhor presidente meu voto é na mesma linha em face da ausência de pagamento subsídio a senhora Maria Izete Piero de Oliveira secretária de finanças do município de Manchilima é como voto senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro Antônio Jorge Maguiro acompanha o voto excelência conselheira do cinema do início o conselheiro Antônio Cristóvão vota excelência perdão conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o voto senhor presidente conselheira do cinema do início com relação conselheira Anau Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência com decisão decidiu-se a humanidade nos termos do voto o novo conselheiro relator pergunto o novo conselheiro presidente se ele já está apto a reiniciar os trabalhos presidente eu já estou apto mas eu gostaria que pedindo desculpa a todos os senhores e senhoras que vossa excelência conduzisse até o final da sessão que eu vou ter que me ausentar então eu deixo aqui o meu abraço e agradeço a vossa excelência se pode conduzir a sessão pois não presidente será uma honra eu agradeço deixo um abraço forte para vossa excelência que Deus te abençoe dado o prosseguimento passamos ao processo 131-743 continua como relator o novo conselheiro Rumba Matridade obrigado senhor presidente trato presente processo de inspeção para acompanhar as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde relativas à implantação do sistema ESUS hospitalar na rede estadual de saúde pública a Secretaria de Saúde teve como gestores à época o senhor Alisson Bistene Lins e a senhora Mônica Férez Canaães Machado no período de 1º de janeiro a 4º de junho e de 5º de junho a 10º de novembro respectivamente a inspetoria emitiu relatório de análise técnica informando a impossibilidade de prosseguimento da inspeção em virtude da ausência de resposta da senhora Mônica Férez Canaã Machado Secretária de Estado de Saúde à época aos expedientes encaminhados pela área técnica nos quais solicitavam informações e documentos relativas às medidas adotadas para a implantação do sistema ESUS hospitalar devidamente citada a senhora Mônica Férez Canaã à folha 20 para apresentar os documentos e informações solicitadas pela área técnica que a mesma não aproveitou a oportunidade que a dante se ineste conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões à folha 22 a pedido do Ministério Público de Contas os autos retornaram à DAF para prosseguimento da instrução no sentido de verificar a implantação do ESUS hospitalar pela SESAC As folhas 32 a 39 o senhor Alisson Bistende Lins após reassumir a Secretaria de Saúde apresentou justificativas e documentos informando que o sistema ESUS hospitalar encontrava-se sem manutenção e suporte por parte do Ministério da Saúde razão pela qual o processo de implantação não foi concluído pela SESAC Após análise das justificativas e a documentação apresentada pelo gestor a primeira inspetoria emitiu relatório de análise técnica complementar concluindo que a não implantação do sistema ESUS hospitalar pela SESAC foi devidamente justificada e ao final manifestou-se ainda pela aplicação de multa à senhora Mônica Férez Canário Machado por não atender as solicitações de informações e documentos desta curso de conta nos termos do artigo 89 inciso 6 da lei complementar estadual número 3893 o Ministério Público de Contas por meio do serviço do procédio com a Mendonça manifestou-se as folhas 51 a 54 é o relatório do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado passo uma palavra nobre representante do Ministério Público para o seu promoção obrigado excelência trata-se de expediente da DAF noticiando que o governo do estado por meio da Secretaria de Saúde manifestou interesse quanto a implantação do ESUS hospitalar que é um software de gestão hospitalar completo ofertado pelo governo federal desenvolvido em tecnologia web que disponibilizará ferramentas para gestão de relatórios formulários dinâmicos baseados em metadados painéis de indicadores de gestão e sistema de laboratório o qual substituirá o sistema integrado de informação de ambiente hospitalar OSPUB este MP de contas se manifestou às folhas 26 e 28 na ocasião considerando que não havia instrução neste processo não tendo sido atingido o seu objetivo principal e o acompanhamento concomitante da implantação do ESUS relacionado pelas reiteradas vezes em que a senhora Mônica Férez Canaã Machado deixou de atender as solicitações deste tribunal demonstrando não ter a mínima intenção de contribuir com os trabalhos deste processo o Guiné está falando aqui o doutor Sérgio pela aplicação de multa à gestora pela continuidade da instrução com a interação da solicitação da documentação necessária sobre pena de exasperação da multa ou inspeção em loco conforme for mais dedicado para o caso após aquela manifestação o senhor Alisson Bistenlin que retornou ao cargo de secretário de saúde encaminhou justificativas às folhas 32 a 35 a defesa informa que a época em que foi expedido o ofício DCA que dava o número 375 a pessoa à frente da pasta era a senhora Mônica Férez Canaã Machado e que não se sabe ao certo por que deixar de evitar esforços de modo a responder aos questionamentos perguntados na ocasião por esta corte não podendo ora secretário responder pelos atos ou omissões da secretária anterior razão pela qual requeriu a exclusão de qualquer sanção que possa vir a recair sobre seu nome vez que não pode ser responsabilizado pela desíde de outros quanto ao mérito informou que o processo de adoção do sistema SUS hospitalar foi oficialmente cancelado ante a impossibilidade de instalação uma vez que o Ministério da Saúde não dispõe de equipe responsável para manter o funcionamento livre de falhas do sistema além de não existir servidores no quadro da FESAC com conhecimento técnico na linguagem de programação na qual foi desenvolvida a aplicação o relatório de folhas 43 a 46 esclarece que após a verificação dos documentos acostados ao processo foi realizada a pesquisa junto ao portal do Ministério da Saúde onde se verificou que não existe menção do SUS hospitalar no portal confirmando as informações do gestor entendeu assim que não houve culpa ou dólar por parte do senhor Alisson Bistene Lins na não implementação do sistema SUS hospitalar uma vez que ficou constatada sua inviabilidade ademais não foram despendidos os recursos para essa finalidade não havendo portanto prejuízo ao erário em relação a senhora Mônica Férez Canaã Machado responsável pela SESAC entre 5 de 6 de 2019 a 10 de 11 daquele ano opinou pela aplicação da multa prevista no item 4 do artigo 89 da lei orgânica da corte visto que não respondeu as solicitações do tribunal em um momento oportuno quanto ao mérito com a informação confirmada pela área técnica de inviabilidade da implantação do sistema ratificamos o entendimento de arquivamento da matéria em relação a multa requerida a senhora Mônica Férez Canaã Machado esta é válida pois foram encaminhados os expedientes 375 da DAF e 420 também da mesma origem tendo ambos sido totalmente ignorados pela gestora que causou atraso na tramitação processual e o presente processo que poderia ter se extinguido em 2019 ficou tramitando até a presente data ante o exposto colega Sérgio Cunha opina número 1 pela aplicação de multa com base no item 4 dos artigos 89 da lei cumprimentar 38 da senhora Mônica Cana Machado e pelo arquivamento do feito é o parecer palavra nobre para proferir o seu voto obrigado senhor presidente em face do que consta dos autos verifica-se que o sistema é SUS hospitalar com o sistema de gestão hospitalar do departamento de informática do SUS data SUS projetado para atuar no controle eficaz dos processos na integração dos setores hospitalares tendo como foco principal assistência ao paciente desde a entrada na unidade de saúde até sua aula inicialmente a CESAC manifestou o interesse de implantação do referente sistema de gestão a rede estadual de saúde pública com a finalidade de melhorar a eficiência e atratividade dos serviços de saúde para isso caberia ao Estado arcar com os custos com um servidor que atendesse as necessidades de sistemas memórias e links de internet adequados para a transmissão dos dados enquanto o Ministério da Saúde disponibilizaria o sistema os treinamentos e assistência técnica porém de acordo com as informações e documentos apresentados pelo senhor Alisson de Stene o sistema SUS hospitalar encontrava-se em manutenção e suporte por parte do Ministério da Saúde sendo considerado defasado e em desuso razão pela qual a CESAC optou pela descontinuidade do seu projeto de implantação quanto a conduta omissiva da senhora Mônica Férez Canahan que não respondeu aos expedientes encaminhados por este tribunal sem apresentar qualquer justificativa o artigo 89 inciso 6 da lei complementar estadual prevê aplicação de multa ao gestor que sonega informações solicitadas pelo tribunal assim considerando considerando que foi devidamente justificada a não implantação do sistema SUS hospitalar na rede pública de saúde do estado pelo senhor Alisson de Stene e ainda considerando a requisa motivada da senhora Mônica Férez Canahan Machado emprestar informações solicitadas por esta curso de contas voto pela aplicação de multa no valor de 7.140 reais a senhora Mônica Férez Canahan Machado secretária de estado à época no período de 5 de junho no período de 1º de janeiro a 4 de junho de 2019 nos termos do artigo 89 inciso cedo a lei complementar estadual número 90 estilo pelo arquivamento dos autos então voto senhor presidente e senhora vice-conselheira em votação considerando Jorge Vaneiro obrigado excelência excelência eu queria rememorar os fatos para nós entendermos bem o processo o que é que se buscava naquela oportunidade então pena que o conselheiro Cristóvão se retirou da sessão houve uma uma fala e uma conversa aqui no tribunal é acerca da necessidade de de se implantar a resolução da Tricom a 03 de 2018 que pedia o acompanhamento das despesas da saúde não só no aspecto contábil mas no modo como isso seria auditado e na época se falava em se fazer um sistema e o próprio secretário Alisson esteve aqui presente numa reunião com o presidente e eu tive oportunidade de estar junto e ficou definido que iria então ser montado um sistema na época se discutiam dois sistemas o ESUS e o espanhol que havia sido adquirido no governo de Tionviana por 10 milhões de reais e estava parado dentro da Secretaria de Saúde e o que o tribunal pedia é que fosse implantado um controle porque hoje não tem controle em cima de remédios aplicações e exames dentro da Secretaria de Saúde e a qualquer instante se for feita uma auditoria como foi feita de combustível junto ao secretário de saúde ele terá dificuldades de conseguir justificar cara crachá entre as despesas e aplicação de remédios e exames executados se formos verificar os pacientes se eles tomaram ou não não vai bater não então o controle na saúde é frágil e nós estamos falando de um bilhão de reais vou repetir nós estamos falando de um bilhão de reais então preocupado com isso naquela época em função da Tricom estar pedindo o cumprimento da resolução 03 de 2018 foi feita a reunião para que se fizesse o controle via sistema na Secretaria de Saúde qual sistema qualquer um qual sistema qualquer um mas precisava ser para o sistema o ESUS era um sistema que havia sido lançado que depois a plataforma não foi seguida mas ele era apenas um mas a Secretaria de Saúde não precisava ter adotado o ESUS porque ela tem um sistema adquirido comprado por 10 milhões de reais que não está implantado então se não queriam o ESUS podiam ter feito o espanhol está lá está lá dentro e por que eu não faço esse controle entre compra de medicamento estoque e aplicação direto ao paciente foi conversado com o secretário Alisson e ele disse não nós vamos implantar vamos sim vamos atrás do ESUS foi o ESUS realmente tinha dificuldade o ESUS ele oferecia uma plataforma onde o prontuário facilitaria que o prontuário aqui no Acre fosse usado no Paraná Santa Catarina como é feito em outros países e ele a ideia do ESUS é boa mas ele não andou tecnicamente muito bem o secretário saiu entrou a secretária Mônica com ela não houve nenhuma reunião sobre esse aspecto houve pedido ela provavelmente um fecho por 90 dias não cabe nós punirmos a secretária porque se nós punirmos a secretária também temos que punir o secretário Alisson o que 90 dias depois ele voltou então por que não fez é só o que disse ou não disse não também não pudemos então entendo que a gente não deve ser tão rigoroso com ela porque apenas não foi uma com ela não houve nenhuma discussão com relação à aplicação do sistema o secretário Alisson volta mas também não implanta não implanta o ESUS ele diz que o ESUS realmente a plataforma ainda está em evolução mas não atina não volta não estrutura e eu estou falando de um bilhão de reais por ano então nós já temos dois bilhões e meio nesses 30 meses de governo e nada foi feito em termos de controle de sistema então entendo que novamente em cumprimento da resolução 03-2018 da Tricom que motivou então esta execução da necessidade da aplicação do sistema na saúde nós não devemos arquivar o processo também não devemos aplicar multa acho que não é essa situação o que nós devemos é ter uma ação proativa de voltar a estar junto com a Secretaria de Saúde para que eles implantem o sistema então nesse sentido e com a devida vênia eu voto até porque agora mudou de novo o secretário já não é mais o secretário Alisson agora já é a secretária Paula então nesse sentido eu voto por não aplicar multa mas por notificar o atual gestor que no caso é a secretária Paula para que se manifeste sobre o planejamento da Secretaria de Saúde com relação à implantação de sistema para controle de almoxarifar de aplicação de remédios e de receitas e de exames dentro dessa Secretaria de Saúde e assim nós continuamos sendo proativos com relação à resolução 03 da Tricom é como voto excelência senhor presidente gestão de ordem eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator pela aplicação de multa e também vou incorporar o meu voto a ideia do conselheiro malheiro porque a ex-secretária ela está sendo multada não foi porque ela não implantou ela está sendo multada porque ela não respondeu as regras do tribunal então eu voto com o conselheiro relator e incorporar o voto para o conselheiro que é uma lei não sei se o conselheiro relator vai incorporar essa notificação mas no meu voto eu gostaria que a a seja notificada para envio dessa como voto senhor presidente passa a palavra ao nosso conselheiro relator é justamente isso senhor presidente é porque eu queria esclarecer que por exemplo o objeto do por mais que o nosso conselheiro é apresentou a justificativa em relação às reuniões e tudo mas o objeto do 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 processo é uma inspeção para acompanhar a implantação do sistema SUS e essas informações não vieram para os autos dessas reuniões dessas coisas então nós temos que julgar conforme que está nos autos e nos autos foi foi verificado que a implantação se deu não se deu por questões técnicas e não foi por falta de vontade do gestor e a aplicação de multa ela foi dada em função do do inciso sexto da do artigo 89 é em face da sonegação de informações por parte da gestora não foi pela ausência da implantação a multa está sendo aplicada em função dela não responder as reiteradas solicitações do tribunal desrespeitando o tribunal nesse sentido foi nesse sentido que foi aplicada a multa e nesse sentido também eu gostaria de incorporar realmente as notificações que o novo conselheiro Malheiro mencionou eu incorporo também o meu voto que seja feita essas notificações para que a atual gestora informe nos informes das providências que estão sendo tomadas nesse sentido de controle de estoque de medicamento e tudo era só isso que eu queria acrescentar senhor presidente ok então com a palavra nobre conselheira Malu Maria senhor presidente está ouvindo é porque tem muito ruído sim estamos ouvindo eu acho que seria viável era já colocar um prazo para a implantação acho que seria mais obrigado conselheiro Nalu eu já peço uma parte para lhe agradecer porque tanto quanto na hora em que o conselheiro Malheiro estava falando já me veio aquela lembrança do prazo proibiu e na hora que eu falei eu fiquei esquecendo então essa contribuição da conselheira Nalu é muito importante não é conselheiro Malheiro para a gente saber que seja um prazo obrigado eu 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 voto com o conselheiro relator que incorporou mas eu assim escuto todos os conselheiros se não seria importante já colocar o prazo porque já tem ido desde do governo passado e a gente já está com dois anos deste governo quer dizer já estamos quase entrando no terceiro e aí se não colocar o prazo então a gente poderia colocar quatro meses três meses mas eu acho que teria que trabalhar com o prazo porque se não ela vai mandar as respostas e aí se o conselheiro no caso que pegar esses dois anos a questão da saúde quiser levar adiante tudo bem senão eu não sei se seria mais prático a gente não botar um prazo mas eu voto com o relator eu eu acato o prazo porque ele é muito importante a ideia da conselheira na língua tem o prazo conselheira Maria de Jesus eu também acompanho o relator entendendo o objeto do processo como o processo o seu objeto era para acompanhar a implantação do sistema que não foi acompanhado então eu entendo que inclusive que esse processo deve ser encerrado encerrado e a aplicação de multa à gestora porque ela impediu inclusive o andamento do processo não mandando não dando as informações necessárias agora talvez a minha a minha sugestão aqui é que a gente pudesse abrir um novo processo para apurar essa responsabilidade aí aí concordo com o prazo de que seja estabelecido o prazo e para que a gente apure a responsabilidade pela administração do sistema no outro processo então eu acho que a gente teria que mudar o objeto deste para que ele prossiga nessa apuração isso eu entendi conselho Jesus que o voto relator ele encerra o processo pois sim o processo tem uma notificação para atuar o secretário e a partir dessa notificação nós podemos exatamente com a sua sugestão para fazer esse acompanhamento a partir dessas novas informações que chegar estabelecendo um prazo mas aí nós definiríamos este prazo nesse novo processo mas eu acompanho o voto do relator agora ficou meio complicado esta decisão eu gostaria na realidade que nós buscássemos uma forma aí para a gente poder a decisão ela está unânime só falta a gente decidir sobre o prazo para o envio das informações que o conselheiro Malheiro sugeriu e que foram acatadas pelo conselheiro Ribamar não está unânime não conselheiro porque o conselheiro Malheiro votou pela não aplicação da multa é assim nós estamos unânimes na notificação mas eu estou sem multa é verdade mas na notificação eu queria sugerir como é uma notificação para apresentar as informações para depois então nós abrimos um processo já vai ficar assim de acompanhamento agora do novo planejamento nós podemos pedir esse planejamento em 90 dias se todos estivemos de acordo então notificação com prazo de 90 dias para apresentar o planejamento e depois fazer o acompanhamento mediante o processo aí ficaria inteiro né excelente então é por maioria né em razão da multa só da multa isso é incorporado né os 90 dias né e a notificação todos nós estamos de acordo né perfeito 90 dias sim 90 dias não traz um tanto quanto grande mas de qualquer maneira espero que seja suficiente pelo menos não é fácil na área pública é porque precisa fazer o planejamento então e aí depois nós podemos acompanhar mediante o processo né e considerando também que nós estamos aí iniciando uma nova gestora né está chegando agora né é verdade é de qualquer maneira na hora que se assume uma secretaria você tem que estar ciente do que a secretaria vai fazer né é verdade então por maioria decidiu-se a unanimidade nos termos de conselheiro não não é relatou com exceção do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro que não votou com a multa isso e abrindo um prazo de 90 dias é isso me ajudem aí por favor a decisão foi por maioria a decisão foi por maioria é o conselheiro Malheiro não aplicando a multa né os demais aplicaram a multa né por maioria nos termos do voto já latou isso ok ok então a a nobre secretária da sessão e doutora Érica está anotando certinho tá tudo bem passamos ao próximo processo que é o processo número 14 da pauta o 14 da pauta é o 131 901 continua como relator nobre conselheiro riba maternidade obrigado senhor presidente tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Rio Branco exercício 2018 apresentado tempestivamente de responsabilidade do senhor Manuel Marcos Cavalho de Mesquita e do senhor Edberto Ferreira Jansi presidente da mesa e contabilista da época respectivamente durante o exercício em análise o poder executivo municipal repassou ao legislativo um montante de 28 milhões 67 mil 702 reais e 38 centavos calculado na forma do artigo segundo inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal totalizou que totalizou 819 milhões 184 mil 446 reais 69 centavos a despesa total do poder legislativo municipal foi de 27 milhões 15 mil 467 reais 75 centavos o que representa 5% do total da receita tributária e das transferências voluntárias cumprindo cumprindo o artigo 29 a inciso 3 da constituição federal os gastos com a folha de pagamento do poder legislativo atingiram o total de 18 milhões 812 mil 743 reais os gastos do poder legislativo exatamente 18 milhões 812 reais 812 mil 734 reais e 52 centavos que corresponde a 67 pontos percentuais e 3 centavos do repasse efetuado ao poder legislativo cumprindo o limite de 70% previsto no artigo primeiro do parágrafo primeiro do artigo 29A da constituição federal remuneração dos vereadores totalizou 2 milhões 774 mil 665 reais 73 centavos e aqui vale a 35 pontos percentuais da receita do município considerada para fins de base de cálculo o valor de 780 milhões 206 mil 649 reais 86 centavos ficando dentro do limite máximo de 5% previsto no artigo 29 inciso 7 da constituição federal inicialmente a prestação de conta apresentou várias irregularidades regularmente citada o gestor e o contabilista os mesmos não compareceram aos autos para apresentar qualquer justificativa apesar de terem solicitada dilação de prazo que é dando sineste conforme certificado pela secretaria das sessões a folha 477 o ministério público por meio do seu lúcio procurador doutor de cidadão 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 relatório técnico preliminar consta as folhas 429 e 458 citação do gestor e do contador senhor edilberto ferreira jansen as folhas 465 e 468 não havendo apresentação de defesa nos autos conforme a cidadão da secretaria das sessões permanecendo as seguintes irregularidades apontadas 1 pendências provenientes de exercícios anteriores que impossibilitam a apuração do saldo bancário da conta corrente 006 0000 51 dígito 2 agência 2278 dígito 6 da caixa econômica conforme conciliação bancária e nota explicativa e ausência de documentos comprobatórios que evidencie os ajustes referentes referentes às saídas não consideradas pela contabilidade da qual refere-se aos lançamentos da qual se refere aos lançamentos realizados pelo banco adepto na conta corrente 2 impossibilidade de compreensão sobre o teor constante em nota explicativa 319 a qual justifica a existência de um passivo não circulante de 213 mil 244 reais 17 centavos esse entre o valor registrado no balanço financeiro e o efetivamente recebido pela câmara no valor de 2 milhões e 21 mil 824 reais 17 centavos conforme visto no balanço orçamentário e no balanceio ordinário de verificação infringindo-se os artigos 85 e 89 da lei 4.320 4 ausência da publicação no licom dos processos licitatórios e dos contratos celebrados no exercício e aqueles que embora de exercícios anteriores permaneciam vigentes no exercício de ordem e análise que é 2018 infringindo-se o artigo primeiro ao terceiro da resolução número 97 da corte número 5 total da despesa do poder acima do limite máximo de 5% da receita efetivamente arrecadada pela prefeitura no ano anterior infringindo-se o artigo 29 letra a inciso terceiro combinado com parágrafo quinto do artigo 153 e artigo 159 e 159 todos da carta federal número 6 realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório regular processo de dispensa ou inexigibilidade na contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica e aluguel em acordo com a lei 8666 e artigo 37 item 21 da constituição e finalmente número 7 não comprovação de 114 mil e 13 reais e um centavos de gastos com diárias decorrente da ausência de prestação de contas quanto ao item 1 a data considerou uma impropriedade o fato de haver saídas e entradas não consideradas pela contabilidade se arrastam por vários anos sendo que algumas remontam a 2013 nas notas explicativas apresentadas é declarado que essas pendências seriam resolvidas em 2019 não havendo comprovação de que tenham ocorrido os ajustes necessários porém chamam a atenção as entradas não consideradas pela contabilidade em 2015 referentes aos rendimentos de aplicações financeiras cujos valores somados ultrapassam 600 mil reais esses valores não constam da relação de pendências a serem resolvidas em 2019 e não aparecem na contabilidade restando apurar se esses valores entraram nos cofres da câmara e se ainda continuam lá quanto ao item 6 a área técnica considerou como irregularidade todos os serviços contratados quando não haver inserção dos dados de licitação e contratos referentes aos pagamentos efetuados embora a falha ou falta de cadastro no LICOM seja apurada em procedimento próprio não exerjando a irregularidade das contas no presente caso se demonstrou que não há qualquer indicativo nos autos que poderia ser verificado pelo LICOM de regular procedimento licitatório ou de dispensa ou inexigibilidade de licitação para as contratações efetuadas não havendo defesa por parte do gestor para comprovar a regularidade das contratações efetivadas porém deixo de acompanhar diz o doutor Sérgio a área técnica no pedido de devolução dos valores pagos eis que apesar de ser uma irregularidade gravíssima com implicações na esfera criminal não há comprovação nos autos do pagamento dos valores sem contraprestação dos serviços nesse caso cabível aplicação de multa em relação ao último item ou item 7 a DAF se baseou no demonstrativo de diários encaminhados pela própria Câmara onde consta o nome dos beneficiários desta rubrica que não apresentaram a respectiva prestação de contas embora não seja uma irregularidade cabe mencionar que foi encaminhada a declaração de nada consta informando que a Câmara Municipal não realizou a concessão de verbas indenizatórias o exercício em análise e também não foram evidenciados pagamentos na relação de empenhos que configurem a concessão de tais verbas quanto aos demais itens ratifico diz o colega Sérgio as conclusões da área técnica ante o exposto ele opina no seguinte sentido número 1 pela emissão de acordo considerando irregular a matéria com fulcro no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei orgânica da corte antes descrito nos itens 1 a 7 deste parecer 2 pela aplicação de multa sanção prevista no item 2 do artigo 89 do mesmo diploma ao senhor senhor Marcos digo Manuel Marcos Carvalho de Mesquita por cada um dos fatos noticiados nos itens 4 5 e 6 do parecer terceiro pela aplicação de multa sanção com base na mesma regência ao senhor Edilberto Ferreira Jansen contador pelos fatos noticiados ou melhor por cada um dos fatos noticiados nos itens 1, 2 e 3 deste parecer seguindo pela abertura de tomada de contas especial para apurar os valores referência a entradas não consideradas pela contabilidade nos exercícios de 2015 em diante referentes aos rendimentos de aplicações financeiras devendo verificar a sua efetiva entrada na conta corrente da câmara e seu dispêndio desses valores finalmente número 5 por encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público e Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do noticiado no item 6 deste parecer e do que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 é o parecer Obrigado com a palavra nova que concedeu o relator para proferir o seu voto Obrigado senhor presidente em face dos dados apresentados nos autos verifica que na análise técnica restaram apontadas as seguintes irregularidades pendência de lançamentos realizados em exercícios anteriores na conta bancária nº 006 051 da agência 2278 da Caixa Econômica Federal sem comprovação dos respectivos ajustes contados descumprindo os artigos 86 a 89 da lei federal 4.320 a ausência de esclarecimentos nas notas explicativas sobre o saldo de 213.244 reais 17 centavos lançados na conta passiva não circulante divergência de 2.021.824 reais 17 centavos entre o valor lançado na conta transferências financeiras recebidas do balanço financeiro e aquele informado no balanço orçamentário em relação com o artigo 85 e 89 da lei federal 4.320 descumprimento do limite legal total da despesa do pessoal do legislativo municipal nos termos do artigo 29a inciso 3 da constituição federal a ausência de publicação no sistema dos processos licitatórios dos contatos celebrados no exercício de 2018 realização de despesa com contratação de aluguel de veículos e serviços de terceiro cujos valores globais excederam o limite previsto para a dispensa de licitação sem a comprovação de realização de procedimentos licitatórios ou de inexibilidade de licitação e ainda sem comprovar a devida formalização de contrato nos termos do artigo 37 inciso 11 da constituição federal e da lei federal 866 de 93 ausência de prestação de contas para comprovação da finalidade pública dos gastos com diárias no valor de 114 mil 13 reais e 1 centavos com relação à irregularidade apontada na linha D relativa ao descumprimento do limite legal referente ao total da despesa do poder legislativo municipal verifica-se no balanço orçamentário as folhas 3.500 a 3.600 e a despesa do total do poder legislativo municipal foi de 27.015.467 reais e 75 centavos o que representa 5 pontos percentuais do total da receita tributária e das transferências voluntárias atendendo assim o limite fixado no artigo 29A inciso 3 da constituição federal quanto à irregularidade apontada na linha F referente à ausência de comprovação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa inegibilidade de licitação cujos valores globais excederam o limite previsto para dispensa da licitação a DAF não apontou um indício de favorecimento indevido ou superfaturamento em relação à irregularidade descrita na linha G relativa à ausência de comprovação da finalidade pública dos gastos com diária no valor de 114.013 reais e um centavo não consta nos autos a comprovação da finalidade pública da despesa conforme decidido em outras oportunidades pelo plenário dessa corte a exemplo do acordo 12.271 de 2021 assim considerando que o gestor apesar de citado não apresentou qualquer justificativa ou documento nos autos para sanar as irregularidades apontadas voto ou julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Rio Branco de responsabilidade do senhor Manuel Marques Carvalho de Mesquita referente ao exercício 2018 em face das irregularidades mencionadas nas alíneas A, B, C, F e G 2.2 pela condenação do senhor Manuel Marques Carvalho de Mesquita presidente da Câmara Municipal de Rio Branco no exercício 2018 a devolver aos cofes ministrais nos casos de 30 dias o valor de R$ 114.013 devidamente corrigidos a contado fato gerador nos termos do artigo 2º parado 3º inciso 1 a linha A da resolução TCE nº 110 de 2016 relativos aos gastos com diários sem comprovação da devida finalidade pública da despesa 3 pela aplicação de multa ao senhor Manuel Marques Carvalho de Mesquita presidente da Câmara Municipal de Rio Branco no exercício de análise no percentual de 10% do valor a ser devolvida ao erário nos termos do artigo 88 da lei complementar nº 3893 4 pela aplicação de multa no valor de R$ 7.140 ao senhor Edberto Ferreira Jansen contabilista da Câmara Municipal de Rio Branco à época de acordo com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual nº 3893 no face das inconsistências contábeis mencionadas nas linhas A, B e C 5 pela abertura de tomada de contas especial para apurar os valores relativos às entradas não consideradas pela contabilidade no exercício de 2015 em diante referente aos rendimentos de aplicação financeiras devendo verificar sua efetiva entrada na conta corrente da Câmara e se ouve despenda desses valores 6 pelo encaminhamento de cópia do acordo desta decisão ao Ministério Público Estadual nos termos do artigo 100 da lei federal nº 866 para providências que entender pertinentes relativa a realização de despesas sem licitação 7 após as formalidades de destino pelo ativamento dos autos é como voto senhor presidente e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência acompanhe na íntegra o voto do nobre relator apenas com aplicação ainda de multa de 14.280 pela ausência dos processos de licitação que mesmo não tendo sido apresentado superfaturamente na análise eles também não ocorreram então acompanhe na íntegra apenas com esse com esse acréscimo em função da ausência das licitações é como voto excelência conselheira do senhor ministro também acompanhe o voto do conselheiro relator senhor presidente com complemento da meta de 14.280 em razão das referências das licitações conselheira Nalu Maria conselheira Nalu Maria como vota acompanhe o relator senhor presidente senhor presidente eu acompanho o relator senhor presidente senhor presidente conselheiro relator uma palavra eu aqueço a sugestão do conselheiro do novo conselheiro Malheiro e da conselheira Dulce pela aplicação da multa dos 14.280 do conselheiro sondasse ok conselheira Maria de Jesus excelência tendo o relator aquecida a sugestão então acompanho na íntegra o relator muito bem decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator ação do processo 136 433 continua como relator do nobre conselheiro Ribam Matrindade obrigado senhor presidente trato o presente processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna número 712 2019 da DAFA para apurar a legalidade do critério de julgamento por lote adotado no pregão presencial número 020 2019 realizado pela prefeitura municipal de Chapuri de responsabilidade do senhor Francisco o Biracim Machado de Vasconcelo prefeito e o senhor Yuri Rodrigues Moreira pregoeiro cujo objeto era a contratação de empresa para fornecimento de material expostivo destinado a atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura e Desporto de Capuri o grupo de trabalho emite o relatório de análise técnica no qual verificou que o editado de licitação previa o critério de julgamento por item e que houve na verdade uma falha no cadastramento do sertane no sistema licon no qual constou como critério de preço por lote porém foi constatado que a homologação da licitação e o extrato da data de registro de preços e análise não foram inseridos no sistema uniforme descumprindo o artigo primeiro parágrafo primeiro e segundo da resolução TCE número 97 regularmente citados responsáveis os mesmos não apresentaram defesa que a dana se ineste o ministério por meio do seu luz procurador chefe doutor jovem de mel neto manifestou se as folhas 94 a 95 dos altos é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado passamos a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado excelência fiscaliza-se o pregão presencial de sistema de registro de preços número 1 2019 da prefeitura de Chapuri cujo critério de julgamento ocorreu por lote análise técnica constatou que houve uma falha do responsável em relação ao cadastramento pregão desde que foi indicada a forma de julgamento por lote porém efetivamente ocorreu por itens de acordo com as normas vigentes entretanto observou que os responsáveis não vêm seguindo as determinações de envio e atualização dos dados do sistema que comprova o descumprimento da resolução 97 os responsáveis foram citados mas não responderam em consulta ao licon verifica-se que a prefeitura de Chapuri realizou o pregão número 20 de 2019 cujo objeto era futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material esportivo para atender demandas da fundação municipal de cultura e de esporto da prefeitura de Chapuri prefazendo um valor estimado de R$ 137.083 dependentes da sombra 247 do TCU da própria jurisprudência desta corte que a regra é a realização da licitação por itens desde que a divisão do objeto privilegia a ampla participação de licitantes que embora não dispõem de capacidade para a contratação da integralidade pretendida podem fazê-lo em relação a itens ou unidades individualmente consideradas no caso em análise embora tenha sido noticiada a existência de possíveis ilegalidades no certame decorrentes do julgamento por lote verifica-se pelo edital e pela homologação que o critério adotado na licitação seria o de menor preço por item e de fato pela análise dos documentos relacionados ao pregão e do próprio termo de adjudicação e homologação constava-se que o critério utilizado foi o de menor preço por item como bem destacado pela área técnica houve apenas uma falha do responsável no cadastramento do pregão do sistema licon onde foi indicado que a forma de julgamento seria por lote e não por itens como efetivamente ocorreu sendo assim considerando que o procedimento foi conduzido de acordo com as normas legais vigentes e com entendimento tanto do tecil quanto da extra corte bem ainda considerando que houve apenas uma falha formal de cadastramento no licon e não acreditou nenhum prejuízo fica afastada a ilegalidade inicialmente apontada entretanto observa-se que os responsáveis não vêm seguindo as determinações da extra corte quanto ao envio dos dados conforme determina a resolução 97 a homologação e o extrato da ata de registro de preço foram devidamente publicados no DOE respectivamente o que consta das folhas 55, 56 e 57, 58 mas enviados aos sistemas apenas em oito de nove meses depois de 2020 cerca de dois meses depois da sua produção ante o exposto o doutor João Isidro opina pela condenação dos senhores Francisco Biraci Machado de Vasconcelos prefeito Yuri Rodrigues Moreira pregoeiro apagarem multa sanção dosada do plenário com base nos itens segundo e terceiro do artigo 89 da lei orgânica da corte em razão do cadastro intempestivo no licor das informações relativas ao pregão em questão da prefeitura de Chapuri é o parecer Muito obrigado passamos ao relator para proferir o seu voto Obrigado senhor presidente meu voto é na mesma linha pela aplicação de multa no valor de 3.570 reais ao senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos e ao senhor Yuri Rodrigues Moreira prefeito pregoeiro respectivamente nos termos do artigo 89 siso 2 da lei complementar estadual número 38 combinado com o artigo 5º da resolução TCE 97 2015 pela não exceção no limpo das informações relativas ao pregão em análise após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheira Jorge Manheiro acompanho o voto excelente conselheira do senhor Henício com relator excelente conselheira Nago Maria conselheira Nago Maria com relator senhor presidente perdão mas eu não ouvi o voto com a excelência com relator senhor presidente bem conselheira conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheira relator passamos ao processo 136 435 continua como relator do novo conselheira do Zé Ribamar trindade a quem conselha a palavra obrigado senhor presidente trato presente processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna 719 de 2019 para apurar a legalidade do critério de julgamento por lote adotado nos certanos citatórios referentes da carta convite número 04 de 2019 e aos pregões presenciais para o sistema de registro de preço número 12 e 13 de 2019 cujos objetos eram a contratação de empresas especializadas em tecnologia de informação com fornecimento de peças e serviços informáticos a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e aquisição de reagentes laboratoriais com a sessão de equipamentos em regime de incomodado respectivamente todos do município de Porto Acre de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante da Macena atual prefeito O grupo de trabalho do LICOM emitiu relatório de análise técnica no qual verificou que as justificativas apresentadas em cada um dos editais para a escolha do critério de julgamento por preço global que a licitação atendeu às exigências contidas nos artigos 13 e 23 da lei federal 866 de 93 O Ministério Público por meio do serviço do proprietário chefe doutor João de Filipe Daniel Neto mande feita as escolhas 163 a 165 É o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Vou falar do Ministério Público para o seu pronunciamento Obrigado excelência Fiscaliza-se a escolha incorreta de critério de julgamento em licitações realizadas pela Prefeitura de Porto Acre em afronta à lei de licitações e em desconformidade com a jurisprudência desta corte Nesse sentido conforme verificou a instrução os certames adotaram com o critério de julgamento o menor preço por lote contrariando o artigo 15 item 4 e 23 parágrafo primeiro ambos da lei 8666 bem como enunciado 247 da sumra da jurisprudência do TCU e afrontando o entendimento consolidado nesta corte a respeito conforme se depreende dos acordos 9471 de 2016 e 10.284 de 2017 em sede análise técnica realizada pelo LICOM considerou-se que a adoção de critério de julgamento inverso do estabelecido como regra geral restou devidamente justificado em cada certame afastando-se desse modo a irregularidade sugerindo-se o arquivamento do feito o efeito conforme determina a leitura conjunta do artigo 3º artigo 15 item 4º e artigo 23 parágrafo 1º da lei de licitações a regra geral quando se tratar de objetos divisíveis deve ser a doação do critério menor preço por item a fim de possibilitar a participação do maior número possível de interessados em fornecer privilegiando-se desse modo a economicidade e a competitividade no entanto a regra pode ser afastada quando no caso concreto a aquisição do objeto em lotes representar para a administração licitante economia de escala ou quando se verificar que a aquisição individualizada dos itens possa provocar prejuízo para o conjunto pretendido nesse sentido é o entendimento prevalente no âmbito dos tribunais digo do Tribunal de Contas da União que sintetizou o entendimento no enunciado 247 sua súmula que diz é obrigatória a admissão da desjudicação por item e não por preço global os editais das licitações para as contratações de obras serviços compras e alienações cujo objeto seja divisível desde que não haja prejuízo para o conjunto no complexo ou perda de economia de escala tendo em vista o objetivo de propiciar ampla participação de licitantes que embora não dispondo da capacidade de execução fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade no sentido o entendimento do nosso Tribunal de Contas que vem reiteradamente notificando gestores públicos para que adotem como regra o critério de menor preço por item salvo quando haja justificativa plausível devidamente apresentada nos autos dos processos respectivos para aquisição do objeto pretendido de modo por global ou por lotes concursando os autos verificam-se dos editais dos processos de licitação sobre análise e gestor apresentou justificativas em cada caso ainda que sucinta-se para adoção do critério diverso do menor preço por item fundadas na possibilidade de prejuízo para o conjunto do objeto contratado ou na economicidade proporcionada no caso concreto para a contratação em lotes o efeito na carta com 24 cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em tecnologia da informação o fornecimento de peças para suprir necessidades de serviços de informática visando atender as necessidades das secretarias municipais da prefeitura de Porto Acre verificou a área técnica que pela natureza dos serviços contratados prestação de serviços de informática de secretarias municipais execução dos serviços por diversas empresas poderia representar prejuízo ao conjunto do objeto pretendido e que as justificativas foram devidamente apostas no instrumento convocatório da mesma forma o pregão 12 cujo objeto é o registro de preço para a contribuição de empresas para fornecimento de combustíveis precisando atender a necessidade das secretarias municipais verificou-se que o critério adotado foi o de maior percentual de desconto por lote que o registro justificou a adoção do critério pela necessidade de divisão do objeto em quatro lotes correspondentes a núcleos urbanos no âmbito do município proporcionando assim redução de custos que se apresentariam em caso de contratação de fornecedores em localidades distintas por fim no pregão 13 cujo objeto é a aquisição de reagentes laboratoriais com exceção de equipamentos em regime de comodato para atendimento das secretarias da municipalidade entendeu-se que a adoção do critério de menor preço por lote restou devidamente justificada tendo em vista a necessidade de garantir a compatibilidade entre equipamentos e insumos de modo a garantir a confiabilidade dos resultados dos exames laboratoriais a serem realizados desse modo doutor João Isidro em consonância com o relatório técnico opina pelo ativamento deste feito é o parecer palavra o novo conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente é no mesmo sentido considerando que as contratações por lote se mostraram mais vantajosas nos termos dos artigos 15 e 23 da lei federal 8.000 bem como da súmula 247 tribunal de contas da união do acordo número 10.284 2017 do plenário desta posta de contas voto pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheira Doutor Gomes Malheiro acompanho o voto senhores conselheira Dulce Né Benício como relatou essa nota conselheira Ana Maria acompanho o voto senhor presidente conselheira dos Maria de Jesus com relator excelência decisão decidiu sua unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 136 380 tem como relator nobre conselheira Maria de Jesus a quem conselheira a palavra obrigada senhor presidente trata o presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Feijó exercício de 2019 de responsabilidade do senhor José Cleomar Gomes do Nascimento presidente à época enviada a este tribunal de contas em atendimento ao que estabelece a resolução TCA número 87 de 2013 em seu artigo segundo parágrafo segundo inciso 1 a linha B este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações mensais bem como da prestação de contas encaminhada tempestivamente em 29 de abril de 2020 conforme o protocolo de recebimento no envio das informações constatou-se a integridade dos documentos especificados no anexo 5 do manual de referência 6ª edição demonstrando o cumprimento ao previsto na resolução 87 a segunda inspetoria com base nos exames procedidos emitiu os relatórios de folhas 85 a 98 e 108 a 118 destacando os aspectos mais relevantes danados quais sejam pelo orçamento geral do município lei número 840 de 11 de março de 2019 foi destinado ao poder legislativo para fazer face às suas atividades o montante de 1 milhão 983 mil 438 reais no decorrer do exercício o orçamento inicial foi alterado por créditos adicionais suplementares por remanejamento de dotação não alterando o valor final do orçamento o valor efetivamente repassado ao legislativo foi de 1 milhão 968 mil 606 reais e 48 centavos que corresponde a 6.51% do total da receita tributária das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior cumprindo assim o que determina o artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal a despesa realizada com a folha de pagamento do poder legislativo no exercício anado foi de 1 milhão 214 mil 326 reais e 11 centavos correspondendo a 61,68% dos repassos efetuados no mesmo período evidenciando o cumprimento da exigência contida no artigo 29A parado primeiro da Constituição Federal os gastos com a folha de pagamento dos vereadores somaram 509 mil e 600 reais representando o percentual de 4,17% da receita do município considerada como base de cálculo com isto fica também evidente que o poder legislativo municipal cumpriu a exigência contida no artigo 29 inciso 6 da Constituição Federal no exercício em exame a despesa total com o pessoal do poder legislativo foi da ordem de 2,54% do total da receita corrente líquida apurada no exercício cumprindo o que determina o artigo 20 inciso 3 a linha A da lei de responsabilidade fiscal os subsídios dos vereadores foram pagos em conformidade com a lei municipal número 721 de 7 de novembro de 2016 que fixou os valores para a legislatura de 2017 a 2020 o relatório também destacou as falhas irregularidades nos seguintes aspectos descumprimento aos artigos 94 95 96 da lei federal número 4.320 tendo em vista a não comprovação dos saldos de bens móveis no valor de 15.666 reais e 31 centavos e imóveis no valor 242.503 reais e 95 centavos descumprimento do artigo 37 capto da constituição federal tendo em vista o pagamento de multa de trânsito despesa sem finalidade pública da casa legislativa no valor 236 reais e 90 centavos infligência às normas brasileiras de contabilidade e resolução 81 deste tribunal por não terem sido efetuados registra a depreciação dos bens que compõem o imobilizado descumprimento também ao artigo 22 inciso 1 da lei 8.212 e artigo 15 da lei 8.036 tendo em vista a contabilização e pagamento divergente do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício no valor de 33.255 reais e 85 centavos em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do poder legislativo exercício 2019 como se vê as folhas 127 a 130 embora citados conforme consta do diário eletrônico de contas número 1576 de 14 de maio de 2021 o gestor e a contadora não se manifestaram nos autos o ministério público de contas manifestou por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 132 a 139 é um relatório senhor presidente muito obrigado com a palavra do ministério público para o seu financiamento obrigado a prestação de contas em mesa e responsabilidade do senhor José Cleomar Cômes do Nascimento ex-presidente da Câmara de Feijó foi encaminhado tempestivamente a esta corte em 29 de abril de 2020 relatório técnico preliminar está exposto de 108 a 118 a citação do gestor e da contadora consta contadora quero dizer Maria Tereza Gomes Machado Cavalcante consta as folhas 127 e 130 não havendo qualquer defesa apresentada nos autos frente a inércia dos responsáveis o presente processo foi remetido diretamente a este parquê permanecendo as inconsistências inicialmente apontadas número 1 a ausência dos registros da depreciação dos bens que compõem o ativo imobilizado 2 não comprovação do saldo dos bens móveis no valor de 15.666,31 e dos imóveis de 242.503,95 número 3 não contabilização do valor integral das obrigações patronais referentes a INSS e FGTS devidas no período infringência à lei federal 8.212 e também lei 8.036 4 realização de despesas sem finalidade pública com pagamento de multa de trânsito em veículo daquela casa no valor de 236 reais 90 centavos quanto ao item terceiro que se refere às obrigações patronais de INSS e FGTS verifica-se que a instrução considerou como base de cálculo para a fim de apuração do valor das contribuições em tela a totalidade das despesas executadas em 2019 elemento de despesas 31 90 11 vencimentos e vantagens fixas com pessoal civil com que tenho repetidamente discordado diz o doutor Sérgio pois nesta rubrica estão inclusas parcelas não tributáveis como licença prêmio terço de férias salário de família dentre outros para apurar se realmente os valores devidos foram ou não integralmente recolhidos seria necessário uma análise pormenorizada da folha de pagamento do órgão da legislação do município o que não ocorreu quanto aos demais itens ante a revelia do gestor e da responsável pelos demonstrativos contáveis ratifico diz o colega as conclusões da área técnica ante o exposto opina-se pela emissão de acórdão considerando irregular a matéria com base nas letras B e C da linha do inciso terceiro digo do artigo 51 da lei orgânica da corte ante o descrito nos itens 1, 2 e 4 deste parecer para condenação o gestor senhor José Cleão Magonze do Nascimento a devolver a municipalidade atualizada até a data do efetivo pagamento na forma do artigo 54 da lei orgânica da corte R$ 236,90 a título de multa de trânsito paga pela entidade número 3 pela aplicação de multa sanção com base no item segundo do artigo 89 do mesmo diploma ao gestor pelos fatos noticiados dos itens 1 e 2 deste parecer e finalmente pela aplicação de multa a senhora contadora Maria Tereza Gonzo Machado Cavalcante com base na mesma regência pelos fatos noticiados nos itens 1 e 2 deste parecer é o é o parecer boa palavra nobre conselheira relator para proferir perdão a nobre conselheira relator para proferir seu voto Obrigada excelência em face do exposto e considerando também aqui as decisões anteriores deste plenário que tem considerado as inconsistências aqui apresentadas como falha voto pela emissão de acordo julgando regular com ressalvas a prestação de contas da Câmara Municipal de Feijó relativo ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor José Cleomar Gomes do Nascimento presidente à época nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 considerando como ressalva o descumprimento aos artigos 94, 95, 96 da lei federal número 4.320 descumprimento ao contido no artigo 37 tendo em vista o pagamento de multa de trânsito no valor de R$ 236,90 a infringência às normas brasileiras de contabilidade infringência ao artigo 22 inciso 1 da lei número 8.212 artigo 15 da lei 8.036 devidas no exercício no valor de R$ 33.255,85 pela dispensa da devolução do valor de R$ 236,90 mencionado como despesa sem finalidade pública com fundamento dos princípios da insignificância razoabilidade e proporcionalidade pela recomendação atual gestor no sentido de que observe as determinações da lei complementar número 4.320 da lei de responsabilidade fiscal e da resolução 87 na elaboração das próximas prestações de contas pelo envio de copo da decisão ao senhor José Cleomar Gomes do Nascimento presidente da Câmara Municipal de Feijó no exercício 2019 a senhora Maria Tereza Gomes Machado Cavalcante contadora da época e o atual gestor do poder legislativo para conhecimento da decisão proferida e pelo arquivamento após a sua maldade de estilo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheira senhor Jorge Manheiro obrigado excelência excelência nós esse ano nós temos marcado muitos divisores de águas e hoje nós estamos novamente em um essa prestação de contas tem um dos pontos apontados como irregularidade é a ausência de pagamento de obrigações patronais quero lembrar que não é mais irregularidade essa prestação de contas apresentou uma multa de 236 reais e 90 como irregularidade e nós aprovamos a conta de saúde com um milhão e meio de multa e juros então também não é mais irregularidade o único ponto que tornará esta conta irregular pelo novo pelos novos as nossas novas decisões seria a ausência de um inventário coerente que nós marcamos como data 2019 e agora nós vamos dizer se ele vale ou não vale se é 2019 se é 2020 então aqui a irregularidade seria apenas pelo inventário de bens móveis e imóveis que não está batendo então em função de nós termos definido que o data seria 2019 para os inventários eu acompanho com relação a irregularidade apenas com relação a esse item dos bens imóveis abertura de tomada de contas para se verificar então para que haja uma devolução dos valores do inventário que porventura não foram comprovados dentro do estoque e dentro dos bens imóveis então nós temos um valor e temos que pedir então agora que o gestor diga onde estão esses bens se não tiver cada devolução então nesse sentido é que voto pela irregularidade complicação de multa ao gestor e ao contador no valor de 7.140 é como voto senhora conselheira do senhor início senhor presidente eu realmente estou bem cansada de ouvir o conselho quer dizer que agora o não cumprimento das obrigações patronais não gera mais irregularidade e as multas não nós estamos com nós estamos com vários acordos nesse sentido excelência e as multas que são personalíssimas elas agora podem ser pagadas pelo que foi nós estamos com vários acordos hoje as defesas já inclusive citam os nossos acordos de multa personalíssima tipo eu multa juros verdade eu posso pagar com o poder do dinheiro público verdade verdade não temos pedido devolução mas das multas tipo ocasionadas pelo gestor por terceiros sob a responsabilidade do gestor sem justificativa eu vou acompanhar a relação mas eu realmente me espalho dessa questão principalmente da obrigação patronal lembrança e da multa porque a multa principalmente a defesa é dever personalíssimo eu ou como ter responsabilidade que levou o órgão a responsabilidade a gente sabe que ela tem separado porque é responsável por ela mas eu vou acompanhar a conselheira relatora e nessa informação o conselheiro está me passando eu voto na relatora é porque essa tem sido as nossas decisões inclusive não pedimos devolução pela insignificância do valor e eu até já votei contra isso de que não se pediu da devolução mas que a irregularidade permanece e já fui vencida então agora me curva a decisão desse tribunal as últimas decisões e por isso fiz este voto com base nas nossas decisões eu endosso o que você está falando com relação aos valores de pequena monta que é realmente uma decisão unificada do tribunal a minha dúvida é com relação a essa questão das obrigações patronais e da minha personalidade acho que temos decidido assim conselheira tá bom vou acompanhar a vossa excelência acrescentando as sugestões do conselheiro Maliega a coisa tem decidido assim o assado mas pode ver suas posições só um valendo desculpe é verdade porque imagina você ter uma multa que é dever personalismo quem está dizendo isso não sou eu mas é a lei que diz e também as obrigações patronais não eu acho interessante essa sugestão do doutor Mário e se nós entendermos que devemos mudar se faria um recurso para rever tudo que estiver em desacordo é isso também não podemos abrir e fechar a janela sem corrigir tudo vamos aguardar esse recurso perfeito e aí a gente dá uma ajustada só relato com o que é para a gente da sugestão bem conselheira Nalu Maria senhor presidente eu peço vista desse processo melhor e já vamos fazer a discussão inteira conselheira Nalu Maria pede vista do processo após a votação do conselheiro Antônio Baleiro e a conselheira Dulce Né Benício pergunto ao conselheiro Ibama Trindade se ele já dá o voto dele ou aguarda o voto da nobre conselheira que se deu vista aguardo o voto vista senhor presidente ok então assim sendo a conselheira pede vista do processo a conselheira Nalu Maria e com isso nós encerramos a nossa pauta do dia de hoje e não haver sim quero registrar que no dia de hoje estava ausente justificadamente o nobre conselheiro Ronald e não havendo expediente cabe-me registrar porque nesta última segunda-feira dia 12 do 7 completou um ano de falecimento do saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Faria um ano de ausência e o vazio continua nos angustiando que Deus conforte sua família nos alegre com a certeza da presença de seu Espírito no reino do céu muitas saudades era isso que eu tinha só para comunicar e agora abrimos a o encerramento propriamente dito com a palavra ao Ministério Público de Contas Obrigado Excelência também o nosso abraço aí a família do falecido conselheiro José Augusto pelo por esse ano já falecimento do idústria conselheiro que teve essa corte e nada mais a comunicar muito obrigado Ok com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro Excelência na mesma forma marcar a ausência do do nobre conselheiro amigo José Augusto que com tanto tempo passou aqui conosco queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar isso Conselheira do Sinep Benítez Senhor presidente renovar ao doutor Mário a minha alegria de tê-lo conosco nesse período em que ele está substituindo o nosso procurador-chefe hoje no vidro também registrar o meu cruzado e a minha tristeza ele fala querido querido abrata a Maria as suas filhas é o seu filho que Deus renove deles a força é a capacidade de prosseguir porque a gente sabemos que não é fácil também solidarizar com todas as pessoas que estão enfermas para que a saúde todos sem nenhuma exceção e também convivir a todos os homens na pessoa de vossa excelência que se comemora no estado 15 de julho dia do homem parabéns aos grandes homens que estão conosco no canal a todos os servidores também e que eles sejam acraciados com muito o mundo de Deus obrigada senhor presidente a palavra nobre conselheira Nalu Maria Nalu Nalu Maria está com a palavra também senhor presidente só me solidarizar com todas as vítimas me solidarizar com todas as vítimas inclusive nosso querido Zé Augusto e também com a família todinha um grande abraço para Maria para Paula para todas as meninas o Beto nossa tristeza imensa de todo esse tempo ser o nosso querido Zé e também dizer que eu acho que tem uma portaria parece do presidente sobre essa questão de voltar estarmos até a parte presencial eu particularmente hoje foi difícil demais está muito difícil essa coisa da internet é a instabilidade eu não sei se talvez fosse a gente discutir quando o presidente estiver presente todos estivermos presente pelo menos a sessão a gente está aí porque está difícil demais a sessão no celular é horrível pelo menos no notebook já melhora mas o celular é muito bonito e aqui eu não sei se é no Tucumã não sei se é aqui na casa mas ontem estava boazinha hoje eu já não tenho então está muito difícil talvez fosse importante a gente dar uma discutida para pelo menos ter a sessão porque está difícil está muito difícil é boa essa eu acho legal essa coisa da internet de ter essas sessões virtuais mas essa coisa da internet está muito ruim só isso senhor presidente conselheiro José Imbamar obrigado senhor presidente é só agradecer a Deus por mais oportunidade de estar com vossas excelências participando da sessão parabenizá-lo pela condução dos trabalhos nada mais a comunicar conselheira Maria de Jesus nada a comunicar senhor presidente ok então assim cerrando nossos trabalhos eu quero agradecer a presença de todos quero dizer da minha alegria mais uma vez estar trabalhando com o doutor Mário Sérgio representando o ministério público nosso ilustre conterrâneo pessoa muito querida e muito competente quero dizer da alegria de estar com todos os nossos nobres conselheiros e conselheiras e doutora érica que tanto nos ajuda aí na secretaria das sessões todos que nos ajudaram e ficaram nesta sessão Deus abençoe a todos e que todos tenham um bom final de semana junto seus familiares e todos aqueles que os amam eu peço a permanência de todos vocês por cinco minutos muito rápido para nós discutirmos a aplicação ou não da unidade padrão fiscal que teve o seu valor modificado neste ano no ano de 2020 já com vigência neste ano de 2021 pelo governador do estado nós ainda estamos aplicando os valores antigos então é muito rápido só para a gente uniformizar a aplicação dos mesmos valores ou não cinco minutinhos o senhor presidente na administrativa pois não então assim vou por encerrada a sessão